Hoje é mais um dia, perdendo o tempo constrangedor. Falta amestesia pra cirurgia, medicamento pra receber. E os pacientes estão ladrados numa maca no corredor. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, hospital da mulher, posto ou HGF. Oh, oh, continua, pode ser na UPA ou no São José. IJF, UBA, 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 UBA. UBA, 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 UBA. Hoje é mais um dia, perdendo o tempo constrangedor. Falta amestesia pra cirurgia, medicamento pra receber. E os pacientes estão ladrados numa maca no corredor. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, hospital da mulher, posto ou HGF. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, ou no São José. IJF, UBA, 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 hospital da mulher, posto ou HGF. Oh, oh, continua, pode ser na UPA, ou no São José. IJF, UBA, 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 UBA. Esse ano, eu fiz 50 anos de saudade e os problemas sempre existiam, mas agora chegou em ponto de intolerabilidade. É cruel, você morrer que é pobre. Isso é intolerável, isso. E eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso nos hospitais que eu trabalho. Eu trabalho em três hospitais. Então, nós não temos a mínima condição de aceitar o inaceitável. Nós não temos a mínima condição de não protestar e não fazer um movimento forte. Nós não podemos ficar de braço que eles usaram.